Então você quer ler a fase dos costanais dos 9.52, né? Então tudo bem. Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna do Morcego. Espero que todos estejam bem por aí, né? Sempre lembrando, no comecinho do vídeo, que se você for fazer suas compras pela Amazon, não come pelo link que está aparecendo na sua tela aí, que é o pixelcom2x.me barra Caverna do Morcego. Bem como se você está aí nas redes sociais, procure as redes sociais do canal Caverna do Morcego, que está aparecendo na sua tela também, né? Dá uma entradinha lá que tem várias coisas interessantes que eu venho colocando sobre o Bátio. E pois bem, meus amigos, depois de ter feito a ordem de leitura dos encadernados da editora Panini, da fase do Grant Morrison, né? Fiz lá uma cunhada dizendo qual que é a ordem de leitura, digamos assim. É hora a gente falar sobre os encadernados do Scott Snyder e do Greg Capullo, da fase dos novos 52. A Panini não terminou de publicar os encadernados dessa fase. Ela publicou nas mensagens toda a fase, obviamente, né? E ela está quase terminando de lançar tudo. Agora no mês de abril apareceu no catálogo dela um encadernado super pesado, que é depois do fim de jogo, que traz aí o Gordon como Batman, né? O bate com ele. E daí vai faltar mais dois encadernados. Mas antes da gente chegar nessa parte aí, vamos começar a mostrar qual é a ordem, por onde você deve começar a ler, ou talvez começar, na verdade, pela ordem de lançamentos encadernados aqui no Brasil. Porque, meus amigos, há uma diferença aqui de ordem de lançamento para ordem de leitura. Há uma influência na questão do entendimento da narrativa, dependendo da forma como você for ler. Bom, eu vou começar pela ordem de lançamento dos encadernados dos novos 52, porque é uma ordem que eu acho que vale a pena também vocês conhecerem, né? Até para vocês se organizarem na questão de compra dos encadernados, né? O primeiro encadernado da fase do Scott Snyder, o comecinho da revista Batman dos novos 52, foi com a Corte das Corujas. O encadernado aqui que traz a primeira parte dessa saga aí, que é bem importante, eu acho que é uma das melhores da fase do Scott Snyder, com a introdução do grupo de vilões que é a Corte das Corujas. Inclusive, traz aqueles vilões, os Tau, os Garras. Tem um conceito bem interessante, que é um conceito que até o Scott Snyder estava implementando nas suas edições anteriores, que ele antes escreveu Batman, escreveu Detective Comics. Então, ele já vinha com essa ideia de fazer aí um inimigo do Batman que envolvesse corujas, né? Até porque, na natureza, as corujas são os predadores do morcego, se eu não estou enganado. Mas tá aí, então, começa por aqui, então, a Corte das Corujas. Essa edição que eu comprei foi a primeira, inclusive tem um selinho de 75 anos aqui, né? Então, tá aí, começa por aqui, né? Tá lá também a quarta capinha. Então, não se perca, estamos aí com a Corte das Corujas na ordem de lançamento. Da Corte das Corujas, nós passamos para o encadernado A Noite das Corujas. Também aí, encadernado contendo aí os vilões, Corte da Coruja. Basicamente, vai encerrar o arco aí que envolve essa galerinha aí da Corte das Corujas, né? Até é interessante porque esse encadernado aqui, ele só traz a parte que o Scott Snyder escreve, né? A parte da revista Batman. Só que essa história se ramificou por todas as revistas da Bat Família. Inclusive, um dos membros da Bat Família que foi bastante afetado pela Corte das Corujas foi o Asa Noturna, o Dick Grayson. Tanto é que sua revista, no começo, também tem relação com a Corte das Corujas. Se você quiser se aprofundar um pouco mais na Corte, nesse arco de história, você pode pegar, então, A Sombra do Batman, número 1 até a número 6, se eu não estou enganado, dos Novos 52, da editora Panini, que você vai ver lá também a interação do Dick com a Corte. Ele tem um papel muito importante dentro da Corte. Essa história da Corte da Coruja no começo é bem legal, é bem interessante. O final, como é uma característica que as pessoas colocam para a fase do Scott Snyder, tem uma coisa bem louca, assim. Ele traz um conceito antigo do Batman, que envolve até uma questão de um irmão, que você vai descobrir lendo a história se realmente é ou não é irmão dele. É uma coisa bem louca, assim. Mas é interessante a introdução desse grupo de vilões, né? Isso é uma coisa que ficou bem bacana. Junto com esses encadenados aqui, vem algumas historinhas extras que eram publicadas na revista mensal. Junto com a história principal, sempre tinha lá uma história secundária que aprofundava um pouco o arco de história. Essa é uma característica que ficou com muito tempo na revista mensal. Geralmente o Scott Snyder fazia as duas histórias, ou às vezes o Scott Snyder fazia a história principal e depois o James Tynow IV fazia a história secundária. Mas então está lá, Noite das Corujas. Só um detalhe, uma informação interessante. Nos Estados Unidos tinha um encadenado chamado A Noite das Corujas mesmo, que envolvia todas essas histórias da Bat Família, do Robin, Batman e Robin, na verdade, né? Do Asa Noturna, da Batgirl. E todos os personagens do universo do Batman tinham um encadenado que compilou todas as histórias como via A Corte das Corujas. Nos Estados Unidos, esse encadenado que eu mostrei, A Noite das Corujas, foi o intitulado de O Dia das Corujas, se eu não estou enganado, né? Então existe um encadenado extra nos Estados Unidos que abrange muito mais as histórias da Corte das Corujas. Ok, depois da fase da Corte das Corujas, nós vamos para a próxima história, para o próximo arco de histórias do Scott Snyder e Greg Capullo, que é o retorno do Coringa, que é o arco A Morte da Família. Está aqui, né? Que o Coringa tinha desaparecido do comecinho, desde lá das 9h52. Ele tinha tirado o rosto dele, o rosto dele ficou na polícia de Gotham lá, exposto num congelador, uma coisa assim. E o Coringa volta então para fuder tudo aqui, né? Ele vai ferrar todo mundo, vai pegar o rosto dele de volta, vai ter aquela aparência macabra que parece um filme de terror, que é tipo Massacre da Serra Elétrica, que é um cara com uma máscara de carne humana, né? De um rosto, né? É uma versão bem louca do Coringa, uma versão bem assustadora também, né? A forma como ele age é interessante, até os balões de falo do Coringa são diferentes, a fonte, digamos assim, né? E é bem interessante essa fase. De novo, o final parece que é bem estranho também, tem alguns detalhes ali que a gente fica meio... Mas assim, no todo, a história até que é interessante, é bacana por esse Coringa malucão aí, né? Até para aprofundar esse relacionamento de antagonismo entre o Batman e o Coringa. Esse encadernado aqui traz algumas histórias, umas duas ou três, da fase do Peter Tomasi, que é o Batman e Robin. Porque também durante o arco à morte da família, as revistas do universo do morcego, todas elas, Batgirl, Asma e Tuna, e etc., tiveram ligação com esse arco, né? Então aqui, a Panini resolveu compilar essas três histórias da revista Batman e Robin, que se passavam durante esse arco, para ficar uma coisa única aqui, né? E que bom, até é interessante terem publicado nesse encadenado aqui, essa fase, porque é uma coisa bem relacionada à morte da família ali com o Coringa, uma relação do Robin com o Coringa. Então é interessante, então fica a dica aí, dentro da nossa ordem de lançamento, temos a morte da família. Aí depois da morte da família, vem outro encadenado aqui, um encadenado um pouco mais parrudo, que ele se passa antes de tudo, na verdade, que é o Batman Ano Zero. Batman Ano Zero é um arco de histórias longo, ele tem 12 edições para simbolizar um ano, por isso que se chama Ano Zero, que basicamente vai recontar a origem do Batman dentro dessa fase dos 952, e, por enquanto, será a origem, digamos assim, principal do personagem dentro da cronologia, se é que existe cronologia, não vai ser hoje em dia. Eu particularmente gosto dessa história, não acho ela ruim, não acho ela horrorosa, horrível, que tem muita gente que pinta como a pior coisa que existe do Batman, que definitivamente não é. Eu prefiro ainda Batman 1, Batman 1 para mim sempre será a história definitiva de origem do personagem, mas Ano Zero é uma história que é competente dentro do que foi feito do Scott Snyder. E eu gosto do final também, eu gosto como ele finalizou todo o arco aqui, que envolve até a Julie Maddison, de certa maneira, é interessante tudo o que ele fez aqui. É legal as referências, as homenagens também, inclui a questão da gangue do Capuz Vermelho aqui, nós temos a criação do Coringa também aqui, tem o Batman com as suas luvinhas roxas aqui, com uma espécie de arma, que não é uma arma. Tem também referência do Tormote, que é o primeiro vilão que o Batman realmente enfrenta dentro da sua história, dentro dos seus 80 anos, e o grande vilão, na verdade, aqui da história é o Charada, e é legal, o Charada foi bem caracterizado aqui pelo Scott Snyder. É uma história legal, uma história boa, talvez você tenha que ler com um pouco de hype para baixo, não com tanto hype, achando que talvez valer uma grande história, tome cuidado nesse sentido, porque quando você pensa em história do origem do Batman, você já fica pensando, opa, deve ser uma coisa muito legal, mas às vezes pode não ser, mas aqui não é uma história ruim, é uma história legal, e é isso aí. Junto com o Ano Zero, saíam algumas histórias dentro da revista mensal, que era a época onde todas as revistas da DC tinham a numeração zero, que seriam basicamente histórias que talvez explicariam um pouco de origem dos personagens. E essa história foi publicada nesse cardenado aqui, que na hora do lançamento é o próximo, que é o homem que não estava lá, que reúne essa edição número zero, que traz aí uma história que se passa antes do Ano Zero, que é meio que assim tipo uma edição que antecipa o Ano Zero, porque tem o envolvimento da gangue do Capuz Vermelho. Aí tem outras histórias aqui, uma história que envolve os Robbins também, e a Batgirl, que tenta explicar essa confusão de termos quatro Robbins em um período de cinco anos. Então eles tentam fazer uma explicação nisso tudo, e além disso esse encadenado traz one-shots, histórias que eram de uma ou no máximo duas edições que foram publicadas dentro das mensais do Batman. Na verdade, dentro da mensal do Batman, não é no plural, é no singular. E a princípio são histórias legais também, são histórias que trabalham bem essa questão, por exemplo, do período em que o Robin morreu, o Damon, ele tinha morrido, e aqui temos histórias que exploram como é que o Batman ficou. Eu acho que as histórias que melhor exploram esse sentimento de perda do Batman, do luto, foram as histórias do Batman e Robin. Tem uma história lá que é um encadenado de luto, que é fantástico. Mas o Scott Snyder dá uma arranhada também nesse sentido do luto aqui junto ao Batman, a perda do Damien. E aí você vai ver outras coisas interessantes como uma história de duas partes do cara de barro aqui, legalzinha, competente. Uma história do Batman interagindo com o Superman, que é legalzinha também. Então, enfim, não é nada que envolva um grande arco aqui, mas sim histórias pequenininhas aí pra você degustar. Aí, meus amigos, vem o Pulo Gato, porque é o seguinte, teve algumas histórias do Scott Snyder que não foram publicadas em mensal do Batman, elas foram publicadas em outras revistas. Durante o ano de 75 anos do Batman, nós tivemos uma revista pra homenagear o legado do Batman, que foi a revista Batman Eterno. Batman Eterno vai ter muitas histórias, ou o grosso da história, que vai ter ramificações dentro da revista mensal do Scott Snyder, porque o Scott Snyder escreveu isso aqui, junto com James Tyne on the Fourth. E, infelizmente, não tem edição encadenada de Batman Eterno no Brasil. Lá fora saiu, acho que em três partes, até porque é uma revista de um ano também, ela tem 52 edições, ou 53. No Brasil, inclusive, saiu tal qual nos Estados Unidos, em revista semanal. Toda semana a gente tinha uma revistinha pra comprar, aqui no Brasil, e publicou toda a parte de Batman Eterno. É uma história que é interessante, ela é legal, ela celebra, de certa maneira, os 75 anos na época do Batman, traz muitos conceitos desses 75 anos. Só que o fato é que é uma história, assim, que é cheia de cliffhangers, a gente não sabe exatamente quem é o grande vilão da história até a última edição. Só que ele vai jogando vários, vários vilões, e a gente vai achando, opa, então esse é o cara que tá tramando tudo. De repente, não, esse é o cara, então, que tá tramando tudo. E vai indo, não, esse é o cara, não, esse é o cara. E vai dessa maneira, assim, sabe? Tem momentos que a história vai pra baixo, assim, até na questão do desenho, que eu acho que fica bem... O que é compreensível pra uma história semanal, né? Que até na qualidade dos roteiros, principalmente no desenho, vai ser difícil se manter uma grande qualidade. Mas ainda assim, é uma história que eu acredito que vale a pena dar uma lida, só que você vai ter que ou achar meios ilegais pra ler, ou ir atrás da revistinha semanal que sai no Brasil. Além de Batman Eterno, Outra revista importante dentro dessa época, que tem muitas referências depois, nos arcos, nos encadenados do Batman, é a história Mansão Arkham, que foi publicada nas revistas mensais aqui. Essa aqui é 38, foi publicada na 38, 39, 40, 41, 42. Que dentro do Batman Eterno, o Batman vai perder a grana dele, ele vai deixar de ser bilionário, por uma época aí, até o final, na verdade, de 1952. A Mansão N vai ser rendida, vai ser pega pelo governo, e vai ser o novo asilo Arkham, por isso que é a Mansão Arkham. É uma coisa bem bizarra, assim, dentro dos conceitos até governamentais, enfim, sei lá, mas de qualquer maneira, essa história aqui também vai ser algumas vezes referenciada dentro dos próximos arcos. então talvez seja interessante ler, ela não é boa, ela não é muito boa não. Eu, pelo menos, não curti. Mas, enfim, talvez se você quiser uma compreensão muito maior, você vai ter que ler, então, junto com Batman Eterno, Mansão Arkham aqui, né? Não, você pisava pra caralho, assim, mas, enfim, né? Então aí, né? Os 1952, nem tudo era bom, né? Tinha muita coisa que não era bom. Mas, ok, depois, então, de Batman Eterno e Mansão Arkham, essa porra aí, você vai, então, passar pra aí o último lançamento até então, que é Batman Fim de Jogo, quando nós temos o Coringa voltando a dar o seu ar da graça, né? E nesse arco aqui, que foi compilado tudo aqui pra Editora Pannini, o Coringa, que tinha desaparecido lá no Morte da Família, ele acaba voltando com o rosto consertado, inclusive na capa já traz isso, né? Eles vão explicar como é que o Coringa conseguiu ter o rosto dele de volta. Existe também o lance que o Coringa pode ser um ser imortal, que é um conceito maluco também, e explora também talvez um último confronto do Batman com o Coringa, que pode ser a morte dos dois. É interessante esse confronto deles, é bacana, eu reli recentemente essa história, porque foi um encadenado que comprei recentemente, e é interessante aqui os conceitos trazidos. Tem umas maluquices aqui do Scott Snyder, mas é algo que a gente pode relevar, e é interessante também, eu não acho ruim, assim. Todas as histórias do Scott Snyder, eu não acho ruim, mas não acho excelente. São histórias que nos Estados Unidos fizeram muito sucesso, o Batman vendeu muito nessa época, continua vendendo na verdade, com o Tom King, mas na época dos 1952, o Scott Snyder, o Greg Capullo, faziam um trabalho muito bom, pelo menos para os Estados Unidos, no padrão dos Estados Unidos, os caras amavam essas histórias, estava sempre em primeiro lugar, nas vendas, né? Era uma coisa muito pop também, todo mundo recomendava a edição que saía no lançamento, inclusive era um saco, sempre levava spoiler, quando eu ia no Twitter, lá a galera falando o que aconteceu, o uniforme do Batman, do Coringa, não sei o que, e era difícil. Tanto é que, a partir da fase do Tom King, eu falei, olha, não vou tomar mais spoiler, eu vou ter que ler já, no dia do lançamento, essas histórias, para eu já, enfim, conseguir ter a surpresa da leitura, né? Foi uma coisa que eu tive que fazer, porque é difícil. Um detalhe que eu achei estranho, esse encadenado aqui, da Panini, da DC Comics, porque a Panini se vazou no encadenado DC Comics, é a ausência das histórias secundárias, que tinha na revista mensal. A Panini publicou, dentro da revista mensal, tal qual nos Estados Unidos, a história principal, e uma história secundária, que aprofundava um pouco mais o arco, por exemplo, o fim de jogo, né? Aqui no encadenado, essas histórias secundárias, não vieram. Tinha autores, e artistas, bem interessantes, tinha, por exemplo, desenhos do Kelly Jones, do Simon Beasley também. É interessante essas histórias secundárias, eu achava legalzinho, mas pena que não trouxeram o encadenado, por isso que ele é um pouco até mais fino, nos encadenados. Puxa, caro, né? Mas, eu achei, ficou faltando isso. Talvez se você quiser se aprofundar um pouco mais nas mensais, você vai ter que ir atrás. Mas é isso, dentro dos encadenados até então, o último que saiu realmente até então, é esse, o fim de jogo. Depois dessa fase aí, depois do que aconteceu com o Batman e o Coringa, o comissário Gordon, ele acaba assumindo o manto de Batman, com inclusive o Batman robô, o bate-coelho, né? Que as pessoas apelidaram, porque ele parecia meio que um coelho mesmo, né? Inclusive vai sair no encadenado agora da editora Panini, que é o encadenado super pesado. Que alguém no Twitter fez uma comparação que eu achei interessante, que é essa fase do bate-coelho, é muito parecida com um anime chamado Pet Labor, que era um anime que envolvia robôs também, assim, tal qual o bate-coelho, assim, que envolvia uma polícia também, assim por diante. É interessante, é um conceito bizarro, a gente vê o comissário Gordon sendo o Batman, né? Até então, acho que o comissário Gordon nunca tinha sido o Batman, né? Acho que todo mundo tinha sido o Batman, menos o comissário Gordon, e resolveram colocar ele como Batman, né? É interessante, é bacana, só que o vilão ali, ele é meio estranho, o vilão deste arco, né? Que é um arco que quase que dura aí três partes. Nesse encadenado super pesado, a Panini traz a primeira parte do encadenado, tal qual foi publicado nos Estados Unidos, aí vem o outro encadenado depois do super pesado, que é o BOOM, que é o florescer, uma coisa assim, que continua aí o Batman, o Bat-Gordon, né? Atuando, enfrentando esse vilão chamado Flor, se eu não estou entendendo, se eu for uma coisa assim. Que enquanto isso, a gente vê durante essas histórias também, o que aconteceu com o Bruce Wayne, e com o Coringa também, né? E a gente vai vendo dentro dessas histórias, todo esse estabelecimento do personagem, porque que o Bruce Wayne deixou de ser o Batman, porque o comissário Gordon assumiu o manto do morcego. E tudo isso vai finalizar com um encadenado chamado Epílogo, que fecha todo aí o arco de 52 edições, mais algumas edições quebradas, de Batman dos 952, do Greg Capullo e do Scott Snyder, que vai mostrar como é que o comissário Gordon deixou de ser o Batman, e como é que o Bruce Wayne voltou ao manto de Batman, inclusive usando o novo uniforme dele, que seria bem usado no começo do E-Birt, que é com aquele símbolo com contorno amarelo, né? Foi no final dos 52 que esse uniforme apareceu aí o design do Greg Capullo. Então esses são os encadenados da hora de lançamento, meus amigos, que envolvem aí essa fase desses dois autores. Eu não sei se a Bandini vai completar este ano todos os encadenados, né? Ela vai lançar então agora no primeiro semestre o Batman super pesado, eu acho que no segundo semestre ela deve trazer o Bloom, o Florescer aí, eu acho que o novo vai ser diferente, eu não lembro como é que eles traduziram pro Brasil, esse arco aí, né? Eu acho que no final do ano que vem eles terminam então com o epílogo, né? Então essa é a ordem de lançamento, meus amigos, das histórias dos encadenados, mais essas outras histórias. Se você tiver afim de se aprofundar um pouquinho no Batman Coelho, aí do Batman Coelho, no Comissário Gordon, do Batman, ele foi melhor explorado pelo Peter Thomas, na revista Detective Comics, que saiu aqui no Brasil no encadenadozinho, que eu não lembro qual que é o subtítulo, mas a imagem vai aparecer aqui do lado aqui, esse encadenado aqui que vocês estão vendo aqui, e as histórias são muito legais, o Peter Thomas fez um aprofundamento bem interessante do personagem, do Comissário Gordon, sendo o Batman. Eu gostei muito mais disso aqui do que necessariamente do super pesado, e a continuação disso. Agora, se você for ler em ordem de leitura, meus amigos, aí a coisa vai mudar um pouco. Só que como esse vídeo já está um pouco longo, eu acredito que eu vou ter que deixar pra um próximo vídeo, pra falar sobre a ordem de leitura realmente da fase desses dois artistas. Porque o Ano Zero vem antes, e antes do Ano Zero tem uma história diferente ali, tem ramificações do Batman Eterno, que você tem que ler de uma outra maneira, e assim por diante, né? Mas assim, não tenha muito pânico no sentido assim, meu Deus, eu preciso ver a ordem de leitura. Talvez não. Se você lê pela ordem de lançamento, tá bom. Nós todos que lemos durante o lançamento dessas revistas, lemos pela ordem de lançamento, ninguém teve nenhum problema de entendimento das histórias, né? Mas então é isso, meus amigos. Aí feito, então, aí o apanhado, né? Pena que eu não pude mostrar os três encadenados, claro que eles não saíram no Brasil, mas fica aí já, então, toda a ordemzinha aí pra você, então, fazer a sua leiturazinha aí, né? Leia aquela ordem de lançamento que tá bom. Mas eu prometo fazer um vídeo de ordem de leitura dessa fase, bem como fazer um vídeo de ordem de leitura e lançamento também dos encadenados do Batman e Robin do Peter Thomas aí, com o Patrick Leeson, que também são histórias que valem muito a pena sem dúvidas. Acho que talvez seja, Batman e Robin seja uma revista melhor que Batman, se for assinado, eu acho, pelo menos. Mas então é isso, meus amigos. Gostaram do vídeo? Se gostou, apete o joinha. Compartilhe se você acha que vale a pena. Muitas pessoas podem ter dúvidas dessa questão de como começar a ler a ordem de lançamento, então, compartilhe com eles esse vídeo aí, né? Vem como. Se inscreva se você é novo ou nova, porque a prioridade é sempre falar sobre Batman, de colecionismo, de ordem de leitura, ordem de lançamento, colecionáveis, leituras e assim por diante. A Batman aqui é a prioridade. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Peço desculpa pelo vídeo longo, mas fazer o quê, né? Às vezes a gente tem que se demorar um pouquinho pra falar tudo certinho sobre questões ao vivo do Batman. Mas eu vou ficando por aqui. Valeu por vocês terem assistido e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho